O programa Boa Vida está de volta agora, conversando com o doutor Luiz Fernando, ele é neurocirurgião e um assunto que nos traz aqui já é um assunto que a gente vem falando já há algum tempo, né doutor? Nós vamos falar sobre o amor. Doutor Luiz, a gente veio de uma entrevista com a professora Maria Inês, ela perdeu a sua filha há alguns anos atrás e apesar da dor ainda ser uma dor latente, parece que nunca vai deixar de ser, ela conseguiu desviar o sentimento ruim da perda em trabalhos voluntários. Esse sentimento tão complexo como o amor, ele pode ser explicado por um conjunto neuroquímico? O amor é o sentimento mais puro e o amor se confunde com a história da própria humanidade e até hoje muitas discussões ocorrem em função do mecanismo do amor, como sentimos e como expressamos o amor. Na realidade, até no século XV, imaginava-se que o coração era o responsável pelas nossas emoções. Foi o Akimion de Croton, junto com o Leonardo da Vinci, que propuseram de uma forma muito mais filosófica do que científica de que o amor realmente estaria localizado em áreas cerebrais. A partir desse movimento, a partir desse sentimento, a ciência, a neurociência tenta explicar não só a formação como também a manifestação do sentimento amor. O que nós vamos discutir hoje é exatamente essa questão do envolvimento neurosensorial, essa rede neurosensorial complexa que é o nosso cérebro, para definir o que é o amor na sua instância mais primitiva e na sua manifestação mais ampla. Na sua manifestação mais ampla, seria o amor maternal? Nós teríamos, na verdade, hoje, do ponto de vista científico, duas definições de amor. O amor materno, que provavelmente tem sido o primeiro amor manifesto pela humanidade, e o chamado amor romântico, que é isso que nós sentimos, não só por uma pessoa, o amor que sentimos por uma manifestação espontânea, também a objetos, a arte, a ciência, isso também é um amor chamado amor romântico. O amor de mãe é um amor, talvez, puramente bem qualificado, porque existem áreas cerebrais bem definidas que qualificam essas duas diferenças. O amor materno tem muito mais envolvimento, onde existe uma área da consciência, da plena consciência e a manifestação bioquímica, substâncias chamadas citocinas, que são liberadas na manifestação do amor materno. Por exemplo, uma criança, quando vai ser amamentada, neste momento é estimulada na mãe, a liberação de uma substância chamada citocina, que transmite ao bebê o prazer de estar sendo amamentado e a mãe de estar amamentando. Então, isso é chamado amor materno, e hoje, com o estudo da ressonância magnética funcional, nós podemos, neste momento, demonstrar quais áreas cerebrais estariam envolvidas. Quais seriam essas áreas, doutor? São áreas diferenciadas. O amor materno, ele tem uma conotação, durante o estudo da ressonância magnética funcional, está localizado mais em áreas específicas do hipotálamo e áreas mais anteriores do sistema límpico, que comanda a nossa emoção. Já o amor romântico, a que se manifesta, de uma certa forma, não só para uma pessoa amada, mas também para os nossos desejos, nossos interesses específicos, eles têm umas áreas mais difusas. Interessante que, neste estudo, ratifica o conceito de que o amor é cego. Por quê? Porque, exatamente, a área cerebral responsável pela visão, ela não acende durante a manifestação do amor romântico. E, da mesma forma, também, o envolvimento do amor romântico em áreas que envolvem também sistemas emocionais. O paradigma de que o amor está muito próximo ao ódio, é porque as duas sensações estão bem próximas de um sistema funcionalmente idêntico. Então, quando você diz que o amor está muito próximo ao ódio, é porque a manifestação consciente do amor tem a mesma localização anatômica do que a manifestação do ódio, da violência, da agressividade. Incrível, hein, doutor? E esse estudo se faz através da ressonância magnética? Isso só foi possível por diversos estudos. É claro que, durante cirurgias, a estimulação elétrica de áreas cerebrais profundas pela esterotaxia, nós conseguimos, já antes da ressonância magnética funcional, mapear áreas que estão envolvidas com as emoções. A depressão, a emoção, a agressividade, a emoção, a violência, o amor, são emoções muito bem definidas. E isso já se poderia definir bem antes mesmo da ressonância magnética funcional. O que a ressonância fez foi ratificar esse conceito de que as nossas emoções existem em áreas cerebrais específicas. Hoje, inclusive, para a religiosidade. Existem livros bem detalhados que tentam qualificar áreas responsáveis pela manifestação religiosa. O livro A Religião e o Cérebro, do nosso colega Raul, ele tenta localizar áreas cerebrais que manifestam na sua qualidade, na sua quantidade, o que é uma religião, o que é a religiosidade e o que é o fanatismo. O fanatismo, nada a ver, é uma exacerbação da religiosidade dentro de uma mesma área cerebralmente localizada. Doutor, o que faz uma pessoa se diferenciar das outras numa multidão? A química, por exemplo, onde ela entra nessa circuitaria toda? Bom, eu diria o seguinte, que o estudo anatômico, fisiológico das nossas emoções, ele é de uma forma holística bem definida. Mas existe uma qualificação subjetiva. Cada um tem uma forma de expressar os seus sentimentos. Embora nós saibamos áreas cerebrais que são responsáveis pela manifestação dessas emoções, existe um componente chamado subjetivo, possivelmente congênito. A forma como eu me expresso, a forma como eu defino o sentimento, isso é uma coisa pessoal. A forma como se define o amor também tem essa subjetividade, embora saibamos as áreas muito bem envolvidas nesse setor. A forma como nós levamos o nosso amor a um determinado momento, a possibilidade de se multiplicar por diversos fatores. Isso complica um pouco. O que é o amor? O amor é um sentimento puro? É um sentimento que pode ser multiplicado? Porque existe uma qualificação nisso aí, que é do ponto de vista até endói, bem definida. A mulher, desde a criação, 5 milhões de anos atrás, a mulher foi definida como procriadora. E o homem como um grande reprodutor. Talvez ao longo dos anos, essa sensação bioquímica, anatômica, fisiológica, tenha ainda se prestado. O homem em busca dessas conquistas, como é que seria no homem esse sentimento específico, nós chamamos de amor, e como é que seria para a mulher? Então, se você pode diferenciar isso também, o amor materno na sua qualificação, e o amor romântico, diferente e diferenciado para o homem e para o amor, isso é possível? Eu acredito que sim. A manifestação social, perfeitamente provável disso. A forma como o homem se manifesta no seu amor, e a mulher se manifesta nesse amor. Provavelmente uma evolução de milhões de anos, em que a mulher foi feita para a procreação, e o homem para a reprodução. Natal, se aproxime, eu queria que você deixasse uma mensagem de amor para as pessoas. A manifestação de amor, ela deve ser espontânea, e não apenas direcionada para o Natal. O Natal é uma época interessante, em que todos nós temos a ousadia de dizer para os amigos que nós gostamos, e que nós os apreciamos. Um sentimento de amor que deveria ser eterno, deveria ser diário, e durasse não menos do que um ano inteiro. Boa vida, volta já!